Eba, ba, eba, pra assinar uma obra de arte na vida, meu amigo. Esse Romero. Fala seus cachorros, beleza? Eu sou Edu, meu. Eu sou o Pepe, meu. Eu sou o Pepe. Jogar, cruzeiro... Jogar, vou jogar minha safada fora, meu. Não quero mais não, cansei. A safada do cruzeiro, meu. É, bom, vamos lá. Seja bem-vindo ao Futirinhas, peço seu like, que é muito importante. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Se você tá vindo aí pro grupo de zap, ou se você... E é uma novidade, sabe aquela rolada de tela que você dá pra esquerda no celular e aparecem notícias do Google? Geralmente aparecem vídeos nossos ali. Rolada pra esquerda. É, dá uma rolada pra esquerda. Se você tá vindo direto do Google aí, se inscreve no canal que tem muitos vídeos, não só do cruzeiro, mas de vários outros assuntos do futebol, tá? Mas o cruzeiro tá sempre em pauta aqui, então a gente tenta sempre... Por mais que sejamos paulistas, a gente tenta sempre trazer novidades do cruzeiro, da atleta. Lógico, porque tá um assunto do cruzeiro aí com a safada, tá sensacional. Pois é, então é isso. E também te convido a conhecer a Betfair, que é a nossa parceira aí, tá? 100% de bônus no primeiro depósito, faz seu cadastro completo, clica no primeiro link da descrição, faz seu cadastro completo. Até 200 conto você tem 100% de bônus no primeiro depósito, então... Toda semana eles estão mandando umas odds 20, odds 15 lá, malucas, então fica esperto também no Instagram da Betfair. A última odd era de 25, né? Era de 25. No jogo do United, ambos marcassem, né? É, acabou que foi só um que marcou, porque a bola não chegou no pai, né? Mas enfim. Não chegou. O link tá aqui, conheça, que eu garanto que você vai gostar. Afinal, foi a empresa que levou a gente para o Ultimate ao Clássico. Exato. É o baita de um jogo. Mas sempre com responsabilidade, hein, gente? Sempre com responsabilidade, hein? A aposta é coisa certa. Bom, vamos lá. Começar a falar do cinzeiro aí, porque... Bom, querido Cruzeiro, todo mundo ficou muito feliz quando o Ronaldo foi e adquiriu aí, né? Não adquiriu ainda, né, Eduardo? É, dia 18 de dezembro o Ronaldo assinou a intenção de adquirir as ações da safada do Cruzeiro, da SAF. O que isso quer dizer? Hoje o Ronaldo tá completando 87 dias à frente da SAF do Cruzeiro. Ele ainda não é propriamente o dono, porque ele tem dentro do contrato 120 dias para desistir do negócio. E hoje, pela primeira vez, ele chegou a dizer que pode desistir. Mas teve aquela outra vez lá que ele também deu uma cutucada e falou que cada vez que eu abro uma gaveta aqui, pulo um fantasma me cobrando aqui. Da outra vez. Aquela vez que ele meteu 24 milhões no bolso dele lá também. Pra tirar o transferador. Ali ele também deu uma patinada ali, deu a entender que talvez aí, sei lá, tava ficando pesado até pra ele, meu. Mas pesado que o joelho dele aguenta todo dia. É, pra tirar o transferador do Cruzeiro, ele botou uma grana ali. Mas, da outra vez, ele falou, eu não tenho intenção nenhuma de sair do Cruzeiro. Dessa vez, ele foi um pouquinho menos confiante. Mas, por quê? Porque ainda, e o que me pareceu da matéria aqui no Globo Esporte, é que o grupo do Ronaldo, que tá gerenciando o Cruzeiro aí nessa transição, até completar a SAF esses quatro meses, eles estão meio incomodados com a parte de conselheiros do clube ali, né? A parte da associação Cruzeiro, que é quem dá pitaco e etc. Porque a intenção é que o Cruzeiro faça uma abertura de processo de recuperação judicial. Ou extrajudicial. Que é mais ou menos assim. Você faliu, meu irmão. Você pede recuperação judicial pra poder ter um tempo maior de conseguir pagar as suas dívidas. e conseguir se recuperar dentro de um tempo aí que, no dia a dia normal, entre aspas, você não consegue. Então, seria mais ou menos isso, tá? Tentando falar coisa bem simples. E o Ronaldo também pediu que as tocas 1 e 2 passem a pertencer a ele. Não mais ao Cruzeiro Associação. Pra garantir que o Cruzeiro não perca isso em algum terror, alguma coisa que geralmente tem isso. Lembra quantas vezes de dívida acontece? Olha, o Parque São Jorge foi penhorado por causa da dívida do Cluizão. Por causa da vida do Cluizão. Ah, a Vila Belmiro tá penhorada lá que não pagou o Rincón. É pra evitar esse tipo de coisa. Eu vou ler aqui, ó. Um dos problemas mais graves encontrados pela equipe de Ronaldo está na dívida tributária. Isso porque a transação tributária que a Associação Cruzeirense conseguiu com a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional tem como uma das garantias de pagamento a Toquinha, CT da base. Caso as parcelas não sejam pagas pela associação, esse bem estará sujeito à execução. E aí, mesmo que você tendo a SAF... E aí tá aqui, ó. Inicialmente a SAF não assumiria esses débitos por ser originário da associação, ou seja, as dívidas da associação. É, eles vão ter que pagar com o tempo. Entretanto, o rompimento do acordo tributário afetaria o futebol do clube por causa de a Toquinha ter se tornado na garantia. A proposta de Ronaldo é assumir quase 200 milhões de dívidas tributárias, ou seja, passaria a dívida da associação para a SAF. Exato. Mas com as propriedades da Toca 1 e 2 passando da associação para a SAF para o controle do Ronaldo. O ex-atacante diz que é a única maneira segura de seguir com o acordo com o Cruzeiro. Essa é a nossa proposta para assumir essa dívida tributária com essa pequena garantia que são as tocas para a SAF, de modo que a gente garante que não teríamos esse risco de penhora, de perder as duas tocas, que são nossos locais de trabalho. A gente se responsabiliza por uma renegociação da dívida tributária, ou o pagamento garante a propriedade da Toca 1 e no final do pagamento as tocas passariam para a SAF. Ou seja, ele está ali tipo, a dívida tributária é da associação, não é da SAF. E ele está com medo porque se a associação não pagar, vão tomar ali o lugar que o Cruzeiro treina e tal. E ele está falando, pô, eu assumo a dívida, 200 milhões de dívidas, eu pago, eu vou honrar essas dívidas, mas eu quero a Toca 1 e 2 como garantia para vocês não perderem. Eu acho que está certo, pô. Eu também acho viável, embora a gente saiba que se você pegar, fazer um levantamento ali imobiliário, da situação, de todo o terreno, de toda a estrutura, provavelmente se você fizer, botar no papel, vai dar uns 350, 400 milhões de reais, às vezes até mais. É lógico que você está perdendo um bem muito mais barato do que ele vale. Só que não há possibilidade na situação atual do Cruzeiro, a associação, recuperar essa grana e conseguir pagar essa dívida. Então está meio que de mãos atadas. Parece uma pressão de que o Ronaldo tome para ele as propriedades das tocas, mas qual é a saída? O cara assumiu, vai assumir toda a dívida. Ele sabe o jeito que está, ele sabe que os caras vão dar um jeito de não pagar, vai dar merda, vão perder o CT da base. E aí, como que os caras vão treinar no dia a dia? Porque imagina só, o Ronaldo, a associação não passa a propriedade das tocas ali. Ela não paga a dívida. Vem o governo e penhora, e pega para ele. É do governo. Onde o Cruzeiro vai trabalhar? O Cruzeiro perde de um dia para o outro toda a estrutura para poder treinar, para poder preparar o time. Porque nas tocas tem hotel, tem restaurante, tem refeitório, tem um monte de coisa que oferece estrutura. É onde acontece o trabalho do dia a dia. Exatamente. Não é na viagem, é no dia a dia do treino. Então imagina o cara estar aqui pagando dívida, comprando jogador, salário em dia e não tem lugar para treinar, meu irmão. E aí, vai ter que ficar alugando? Vou lá na Cidade do Galo, pegar emprestado ali para os caras. Entende? Então, por mais que soa como um ultimato por parte do Ronaldo e do grupo dele, eu acho que não tem outra saída. Tem que passar para ele sim e outra. Se ficar no Cruzeiro ou para a associação, clube e tal, como é que vai resolver essa situação? Quem que vai botar o dinheiro ali? Entende? Então, é uma garantia de que a dívida vai ser paga, vai perder uma propriedade, vai perder uma propriedade para uma pessoa física. Mas que não pertence ao torcedor também. Você é torcedor Cruzeiro, você pode ir lá, entrar na toca lá. Eu vou ficar aqui hoje vendo treino aí. E ele garantiu que não venderá nunca a propriedade. E que, se por um acaso vender, por causa que valorizou o terreno, se ele vender, ele vai vender por um bilhão de reais ali, o terreno vai poder realocar o CT para outro lugar. Ele passaria uma parte para a associação. Todo o dinheiro seria passado para o clube. E, obviamente, sendo o dono da safra, se um dia vender, ele vai ter que ter outro lugar já pronto para treinar. Ele não vai vender e treinar no meio da rua. Exato. Então, assim, eu acho que é um processo, por mais que seja complicado, um processo seguro que garante que o clube funcione. Porque, de todos os problemas aí de clubes e etc, o do Cruzeiro foi o mais grave, gente. É aquela coisa. O Cruzeiro foi o mais grave de todos até agora. Eu não tive, enquanto acompanho o futebol, pelo menos o futebol brasileiro, eu não vi nada tão drástico e tão fundo quanto o do Cruzeiro. Você pode usar o exemplo do Figueirense lá, mas já é um clube pequeno, com uma estrutura totalmente diferente. A gente está falando do clube gigante no campeonato do futebol brasileiro. que há três anos está na Série B, não tem perspectiva de subir. Um time dos times mais baratos de toda a Série B é o do Cruzeiro. Então, cara, eu acho que precisa passar por tudo isso para que consiga trilhar um caminho, pelo menos, de perspectiva. Esse é o caminho. Agora, daqui para cima. E ele não vai assumir a dívida. Ele também não vai assumir a dívida para não pagar e perder os bagulhos, né, gente? Então, eu entendo também do lado dele querer a propriedade para ele, porque é ele que vai tirar dinheiro do bolso para pagar essa dívida. O Ronaldo, na parte empresarial, ele é um cara sério, pô. Ele não vai assumir isso, pegar e dar um chapéu na torcida, na associação, nem nada. Eu tenho certeza que ele vai honrar com as palavras dele. Também. Mas, assim, por mais que eu ache que é normal ficar receoso, porque, afinal, o seu clube está perdendo uma propriedade que é dele e tal. Mas o quanto isso é do torcedor? O que o torcedor quer? O que o torcedor quer é um time competitivo que jogue para ganhar títulos e que você vai no estádio e veja um bom futebol. É isso que o torcedor basicamente quer. Se o time tem 78 CTs, o torcedor médio não liga, cara. É um torcedor ou outro que vai realmente ligar para essa coisa, a estrutura, os salários e tal. O cara quer ver um time bom. Se isso possibilitar um time bom ano que vem, um time forte daqui a dois anos, e ter que passar por isso tudo, eu acho que é válido. É bem isso. Mas, é isso. Eu quero saber a sua opinião sobre a situação do Ronaldo. Você acha que ele vai desistir ou não? Eu acho que ele usou essa cartada para falar... Mas é, como ele falou, ele precisa de uma garantia, que não vão perder a toca 1 e a 2 por causa de não pagamento. Imagina que ele assume a dívida paga e ele não tem nada, não é nada dele. E aí, como é que fica? Se ele deixa a dívida com a associação lá, ele continua contratando gente, fazendo tudo certinho, e os caras perdem o local de trabalho aí. Aí já era. Bom... Não adianta nada, é tudo o que ele tem feito. Exatamente. Diz a sua opinião nos comentários, faz o Cucu, curta com a gente, compartilha, é muito importante. Nos vemos no próximo vídeo. Você que não é inscrito, se inscreva aí. Você que chegou de outros lugares aí, sei lá de onde, se inscreve, por favor, tá bom? Sempre aqui. Notícias do dia a dia do futebol. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Tchau.